O João de Barro Ele fez sua casinha Lá no galho da paineira Toda manhã O pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar o raminho Para construir seu ninho Seu amor lhe enganava Há tempo fiz um ranchinho Pra mim acabou pra morar Pois era ali nosso ninho Bem longe desse lugar No alto lar da montanha Perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sem nunca isso esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza doutor Felicidade não quis Os meus sonhos me sonhar Paguei caro meu amor Pro mar de outro caboclo Meu rancho ela abandonou Eu nasci naquela serra Num ranchinho bem a chão Todo cheio de buraco Donde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Principia o barulhão Nessa viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada Cada atuada representa uma saudade Cada atuada representa uma saudade O choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Já vai bem longe Esse tempo bem sei Tão longe que até penso que eu sonhei Que lindo quando a gente ouvia Que lindo quando a gente ouvia Descante o som daquele triste berrante E o boiadeiro a gritar E eu ficava ali na beira da estrada Vindo caminhar na boiada Até o último boi passar Ali passava boa e passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava boa e passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava boa e passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava boa e passava boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravada na beira da estrada Tinha uma palmeira 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 na beira da estrada Obrigado.